Um bom dia minha gente Um bom dia minha gente Que aqui não sou o Aldrabão E bom dia para a Sónia Eu aqui não sou o Morcão E para o Jorge Gabriel E para a tua da produção Que bonita animação Que bonita animação Que eu não sou nenhum judeu Ei a terra e o Labrador Eu não sou nenhum judeu Eu vou defender o Labrador Porque Labrador Aqui sou eu Olha bom dia meu amigo Olha o que eu te vou cantar Eu sou o grande Labrador E gosto de trabalhar Como te andas A portar mal Hoje eu vou te labrar Mas cantigas vou brilhar Mas cantigas vou brilhar Sou cristal Não sou judeu Tu dizes que és Labrador Mas é isto logo meu Plantas as coisas na terra Plantas as coisas na terra Ou para cá furou-me um pneu Mas é que na hora da verdade Quem te vai enterrar sou eu Não tem gerado como o meu Não tem gerado como o meu Não tem gerado como o meu E vou-lhe desgostar E desficar a saber O que eu ando a plantar O que eu ando a plantar Que isto tem as suas partes É que eu tenho um bom pepino E olha dois ricos tomates O Gonçalo só diz disparates O Gonçalo só diz disparates Quando não há mar Os trombelhões Eu prefiro uma mulher Com pontos de eleições É que tu tens belos tomates E ela tem uns belos dois É verdade meu amigo É verdade meu amigo Eu não me queria enervar Elas têm uns bons melões Mas é preciso plantar É preciso plantar Que eu sou um rapaz sortudo A terra é muito boa E é o que nos dá tudo Até no alto da serra E também vamos morrer Quem nos enterra E é a terra Pois não venho por uma guerra Pois não venho por uma guerra Tanta minha gente a nascer Pois no meio deste povo Eu tenho que vos dizer Porque na hora da morte A terra é que nos vai comer Pois aqui vou-te dizer Pois aqui vou-te dizer O povo fica admirado Reparei que o Rafael Pois não chegou atrasado Mas para abrar os teus campos Tenho aqui um bom arado Vou-te dar o meu recado Vou-te dar o meu recado Vou-te dar o meu recado Da minha beira ninguém sai Não preciso do teu arado Tenho arado Tenho o arado do meu pai Tenho o arado do meu pai Tenho o arado do meu pai Que eu hoje canto de galo À costa do arado do meu pai É que nasceu Gonçalo Ah, o que eu prometo Eu não falho Pois no meio me está treta Que eu vou defender a terra Que eu escrevo com uma caneta Mas eu aprendi na escola Que a terra é o nosso planeta So, vamos lá So, vamos lá